Toda pessoa tem que ser atendida com dignidade e humanidade, significa que não pode faltar remédio nem material, que os horários tem que ser controlados e cumpridos, que o atendimento tem que ser humano e eficiente, que o atendimento tem que ser humano e eficiente, com menos filas, menos demora para a realização de consultas, de exames, de exames laboratoriais, de tomografias e cirurgias. O terceiro desafio, talvez o maior de todos, é suprir esta rede com profissionais em quantidade suficiente para atender com qualidade toda a população. Vamos atuar em três eixos. O primeiro, nós vamos acelerar os investimentos em equipamento e infraestrutura física, que já alcançam o valor de R$ 7,4 bilhões. Faremos isso sempre reforçando, sempre com base nessa parceria extremamente forte que existe entre os três níveis da federação. Governo federal, governos estaduais e municípios. O segundo eixo do Pacto Nacional pela Saúde é o investimento na formação de médicos. Para isso, estamos ampliando as vagas nas nossas universidades e também criando faculdades de medicina, especialmente nas regiões que não têm cursos de medicina e que são regiões fundamentais para que a gente irradia um bom atendimento na área da saúde. Desta maneira, além de formar novos médicos, estamos ampliando oportunidades para jovens que vivem no interior e em regiões mais pobres. As vagas disponíveis nós vamos oferecer e hoje nós iniciamos esse processo, primeiro a médicos brasileiros, com uma remuneração de R$ 10 mil, que será paga integralmente pelo governo federal e, portanto, não irá onerar em termos de custeio os municípios brasileiros. Os médicos que forem trabalhar nas áreas mais distantes, com mais dificuldade, áreas mais precárias, receberão uma ajuda de custo complementar. E é importante também o fato que nós iremos fazer um chamamento nacional e eu tenho certeza que muitos médicos brasileiros formados aqui irão comparecer a esse chamamento para trabalhar nessas regiões mais carentes do nosso país. Mas se essas vagas não forem preenchidas por esses médicos, elas serão oferecidas a médicos formados em outros países, inclusive médicos brasileiros formados em outros países, assim como médicos estrangeiros formados em outros países. Esses médicos serão selecionados para trabalhar por um prazo de três anos, como mostrou o ministro Padilha, exclusivamente na rede de atenção básica do SUS.